Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Dez segundos até a troca de fase. Concagem iniciada. Fase players. Colocando o vizinho. Peguei um. Recarregando. Tchau. Cala a boca. Valeu, parcinha. Revisos juntos. Correta a costa. Olha lá, pai. Derrubei três. Recarregando. Boa. Inimigo abatido. Nova fase. Olha a fumacinha. Chega. Fase final. Lamentável. Tchau. Matei alguém. Pute prontinha. Não existe fuga. Fuga infeliz. Voltei. Parece que eu nem fui. Cuidado. F candida. Ah, tá. Acabou. Tô vazando! Carlinhos, agentes! Pronto. Minha um te dá pra... Eles vão perder. Sai fora! Com uma ação iniciada! Torreta, por favor. Peguei três. Sai! 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 Carregando! Por aqui! Carregando! Não faço! Vazando daqui! Carregando! Carregando! Não se mete comigo! Já era! E bora nós! Carregando! Carregando! Perigo zero! Carregando! Ele está burando! Carregando! Não existe fuga! Olha, fumacinha. Recarregando o remorque. Morte matada. Estão 15 abates. Morte ativa. Estão 15 abates. Morte pronta. Estão 15 abates. Recarregando. Finalizei. Rondagem iniciada. Correta a poste. Cortando a visão. Alarmo boa ao ataque. Estão indo. Aria limpa. Aria limpa.